Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Fala pessoal, esse é mais um Okili e hoje eu vou trazer três gibis que acabaram, infelizmente. Fala pessoal, esse é mais um Okili e hoje eu vou falar de três gibis que infelizmente chegaram ao final. E o primeiro deles é Basketful of Heads, número 7, roteiro de Joe Hill e arte de Lil Max, do selo Hill House da DC. Eu já falei de Basketful of Heads aqui, quando eu falei de várias séries da Hill House e esse é o melhor de todos. Basketful of Heads é sensacional. Só para você entender, um crime acontece, uma moça começa a ser perseguida, ela consegue machucar do viking, que quando decepa a pessoa, a cabeça continua viva. E aí ela começa a carregar as cabeças numa cesta. Daí, Basketful of Heads. É um gibi muito bom. E graças a Deus ele é fechadinho, sete edições. Eu só achei curioso o fato de que a Hill House começou com várias minisséries, que as adostou das minisséries, e parou já. Praticamente não tem mais nada da Hill House saindo. Ok, era uma curta iniciativa a ideia. E vamos para Shazam, número 14, roteiro de Jeff Jones e arte de Dale Wiggleshan e Scott Collins, pelo selo normal da DC. Se Shazam, que é o gibi do Shazam, o personagem Shazam, que teve o filme Shazam, o filme e o gibi começaram a sair juntos, mas aí eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não sei o que aconteceu. Porque o gibi ia bem, e o Jeff Jones estava fazendo o que ele sabe de melhor, que é ampliar a coisa. O reino mágico, ele teria sete reinos. Então, explorar todos os sete reinos, aproveitando que a família Shazam são seis, mas eles precisam ser sete. Eu não sei o que aconteceu. O gibi atrasou, atrasou de novo, atrasou outra vez, atrasou de novo. E pior, depois disso, depois de tanto atraso, ainda teve uma edição que não foi no Jones. Teve uma edição tapa-buraco no meio. E aí chegaram para o Jones falando, Acabou, tá? Vamos cancelar o seu gibi. O número 14 é a última edição, mas não é. Ela encerra o arco que o Jones estava construindo. O problema é que encerra de forma acelerada, porque anunciaram que era o fim. Então ficou meio apressada a coisa e o pior. Vai sair o Shazam número 15. O que vai ter nessa edição, se o número 14 está lá, the end? Vamos terminar com o Young Justice número 16, roteiro de Brian Michael Bendis e David Walker e arte de Scott Godlewski, da DC, pelo selo Wonder Comics. Selo Wonder Comics criado pelo Bendis para ter os heróis jovens. E aí o carro-chefe era Justiça Jovem, Young Justice, que tem animação que voltou no DC Universe. E é uma pena que anunciaram o final, até porque esse gibi estava muito divertido. Talvez o problema dele seja o mesmo de Shazam. O primeiro arco era um arco tão longo que as pessoas não viam o fim daquilo. Não estou reclamando. Nos dois casos, são arcos que exploraram e basearam os personagens. Na verdade, não são nem arcos. Eles estavam escrevendo uma revista mensal. Só que hoje em dia o mercado é muito baseado em arcos. Talvez eles tenham... não sei. Fato é, os heróis jovens estavam de volta. O Bendis tinha de explicar isso. Essa edição, número 16, explica o que aconteceu do multiverso. Usa a Duns Day Clock, o relógio do fim do mundo, do juízo final. Acho que ficou aqui, o relógio do juízo final. Mas, para encerrar a história, tem um arco depois, que vai do nada a lugar nenhum, ainda com participação da Liga da Justiça. É uma pena que não deram mais chance. O Bendis sabe escrever adolescente. Na verdade, ele podia só sair do Superman e ficar com o Justiça Jovem. Eu não ia reclamar. Então, nós tivemos seis GBs que, infelizmente, chegaram ao final. Basketful of Heads, que era uma minissérie. Mas, também, Shazam e Young Justice, a Justiça Jovem. São seis GBs e vão fazer falta na minha leitura mensal. Deixe os argumentários e, logo mais, eu volto para dizer o que li. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma